Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A polícia houve um intenso confronto, a gente estava lá, vai te mostrar tudo Também tem as imagens dos moradores que acordaram aí e já registraram esse confronto entre a polícia e também os criminosos Daqui a pouco você tem a reportagem completa Mas olha essa história que a gente vai te mostrar agora Amigos do motorista de aplicativo desaparecido há quatro dias fizeram um protesto cobrando resposta da polícia sobre o caso O carro dele estava com um traficante que foi morto no último sábado quando saía de um motel em Bangu Mas não para por aí o mistério, a mulher que estava com o bandido no motel também desapareceu, veja O protesto foi organizado por parentes e amigos da vítima em Bangu na Zona Oeste Gabriel Rodrigues de 21 anos foi visto pela última vez na sexta-feira O carro dele foi encontrado um dia depois na saída de um motel na Avenida Brasil, também em Bangu O veículo estaria aberto e sem as chaves, o que poderia indicar que foi roubado Segundo investigações, a última pessoa que dirigiu o carro de Gabriel foi o traficante Leonardo Barbosa da Silva Conhecido como Léo do Aço, que foi assassinado a tiros quando saía do motel com uma mulher que também está desaparecida Leonardo era gerente do tráfico nas comunidades Antares e Favela do Aço em Santa Cruz, atualmente dominada por milicianos Segundo parentes, o motorista saiu de casa para trabalhar e desde então não entrou em contato com ninguém Olha só, a história, são duas coisas, Carregosa me ajuda aí Ele pode ter levado o traficante, que até então seria uma pessoa que chama uma corrida com a mulher para buscá-lo no motel E aí, porque o fato é que tanto o motorista do aplicativo quanto a mulher que estava com o traficante no motel Desapareceram, né? Os dois desapareceram Pode ser também que esse carro, porque aponta a investigação que quem dirigiu o carro por último foi o traficante que acabou morrendo Dos três envolvidos na questão, o motorista de aplicativo que estava trabalhando E agora a polícia tem que saber como que ele acabou caindo nessa rede, caindo de gaiato, pelo jeito, né? Pelo jeito ele caiu de gaiato nessa história Onde está ele? E detalhe, não é ele só que desaparece, é também a mulher que estava com o traficante, né? Na verdade, essa investigação é uma investigação que obviamente eu não vou poder falar aqui como funcionam algumas técnicas de investigação Mas você tem como tentar descobrir esse paradeiro, onde essa pessoa estava Mas só que demanda um certo tempo, demanda análise de documentos que vêm posterior e não são documentos pequenos São muita informação que vem que você tem que fazer esse filtro, né? E também depende, obviamente, de ordem judicial Então tem um trâmite aí um pouco mais demorado para você saber uma resposta Isso não quer dizer que o caso não está parado Você precisa, você tem que representar no juiz Isso também não é uma coisa que vem uma resposta tão rápida Depois você ainda tem que pedir determinadas resultantes para determinados outros órgãos Mas é uma história muito misteriosa, né? Carregues Porque você tem um motorista de aplicativo que o carro dele é encontrado O traficante é morto na saída do motel A mulher que estava com ele desaparece E o motorista do aplicativo no qual ele usou o carro também desaparece, gente Não é fácil desaparecer com duas pessoas assim? Não é fácil, mas assim, é saber onde foram os locais que essas pessoas passaram Isso daí você tem que fazer esse trajeto E você também tem que ver o histórico dessas pessoas Então tudo isso requer investigação E como eu novamente falei, eu não posso explicar como o mágico está fazendo a mágica Sim, claro Mas isso tem como saber, só que isso não é uma coisa tão imediata Provavelmente porque deve depender de coisas tecnológicas Depende, depende Eu já estou entendendo o negócio E assim, quando você pede determinadas resultantes para determinadas empresas Você acha que vem uma coisa, vem folhas e mais folhas Aí cada folha você tem que pedir mais informação Aí você vê mais ou menos, você tem que começar a bater Não é uma coisa fácil Essa parte de busca eletrônica não é fácil Tanto é que a gente tem policiais que são especializados Você pega um grupo na Polícia Civil e na Polícia Federal Você pega um grupo e você tem que especializar eles em buscas eletrônicas Que é todo meio de busca fora a física normal, as técnicas normais de investigação Porque não são fáceis, as pessoas tem que ser especializadas nisso Então assim, e demora, isso não é rápido Agora Tem muitos casos que às vezes você perde Você não é que você perde, mas você gasta um mês, dois meses, três meses Para conseguir ter uma... Para analisar os dados Para analisar os dados Agora, é óbvio que pode ser que não Mas tudo leva a crer que o alvo era quem foi morto, né? Óbvio É óbvio, né? E quem acabou levando, que foi o traficante aí O Gabriel acabou, que é motorista de aplicativo, acabou, né? Infelizmente, ali E a mulher que estava com ele também, que desapareceu Agora, desapareceu, né? Por quê? Doutor Carlos, entra, fiote de Deus Entra aqui, pode entrar Só pega meu celular ali, que eu deixei na sua poltrona ali É... A gente vai ao vivo agora com o Caio Alex Um jovem de 20 anos 19 ou 20 anos, não importa, né? Ele morreu durante uma operação que acontecia em Magé, na Baixada O Caio está lá De acordo com testemunhas, ele foi atingido por uma bala perdida Já a polícia, Caio, afirma que foi encontrado com ele drogas e uma arma Ao vivo, Caio Alex, explica pra gente Primeiro, onde você está nesse momento? Boa tarde pra você Boa tarde, Isabelle Benito Boa tarde a todos Isabelle, a gente está numa praça aqui, no centro de Magé Bem em frente ao supermercado onde ele trabalhava Todos na cidade afirmaram O rapaz é um jovem de bem 19 anos Estava recentemente morando com uma jovem A esposa dele Trabalhador Todo mundo conhece ele aqui Todos saíram na defesa dele E afirmaram que essa informação passada pela polícia De que armas e drogas que teriam sido encontradas com ele É mentirosa Pra falar do assunto, a gente conversa aqui com a Ana Paula Que é familiar aqui do Enrico de Jesus Ana Paula, essa informação da polícia já é uma mentira que vocês disseram Porque ele é um rapaz que trabalhava aqui nesse supermercado aqui Um rapaz que gostava de trabalhar Um rapaz do bem Ele é de bens É trabalhador Nunca se envolveu com nada errado Nem vício tem Não tem vício nenhum Gostava até de ir pra igreja A mãe dele é de... Sempre foi de igreja, né? A gente foi criada dentro de igreja E aqui todo mundo sabe Que ele não é envolvido com nada de tráfico, não Isso aí é por isso que tá forjando isso aí Porque eles já entraram na comunidade atirando Olha, Isabel E antes a gente continuar conversando com ela A Vitória tá aqui É a esposa dele Eu vou tentar Algumas palavras com ela Vitória A gente sabe que esse momento é difícil Só que você também fez questão de vir aqui Pra poder provar Quem é o Enrico, não é verdade? Sim Ele é inocente Mataram ele na brutalidade Na covardia Entendeu? O que que aconteceu ontem lá? Ele saiu pra poder ver o conserto da moto dele Pra ver se já tava boa Aí no meio do caminho O que aconteceu? Que rolou o tiroteio E ele não conseguiu escapar Ela tá a poder de remédio Está a Isabel A Ana Paula tá aqui E conversa com a gente Com os nossos convidados A partir de agora Isabel Ana Paula Não, eu não tirotei nenhum Troca de tiro nenhum Eles que entraram Atirando em cima A Isabel vai falar com você Ana Paula Boa tarde Complicado a gente até dar boa tarde Numa situação como essa A gente tá vendo nas imagens aí O protesto O protesto que aconteceu em Magé Inclusive hoje A circulação de ônibus Está suspensa Pelo menos estava Até dez e meia da manhã Suspensa em Magé Em razão desse protesto E o que foi dito pra vocês E o que a polícia sustentou Até agora É de que Ele teria sido encontrado Com uma arma e drogas É isso que Ontem Quem estava lá na comunidade Testemunhas A gente falou aqui Testemunhas O que eles disseram que aconteceu? Negativo Essa história que eles estão Dizendo Que ele estava com droga e arma Nunca Ele nunca foi envolvido Com nada disso Essa Se apareceu Essa droga aí Que eles estão dizendo Que acharam Com o O Henrico Não é dele É pura mentira Ele é trabalhador Trabalha aqui na rede Supermarket E nunca se envolveu Com nada Nem visto Ele tem Pelo tempo que eu conheço ele É um menino Bem tranquilo O que que houve ontem Lá na comunidade Terra Nova Que fica aqui bem perto Onde nós estamos O que que houve? O que que houve É que os polícias Chegaram lá Atirando Mas Eles sempre Chegam atirando Não quer saber Que tem criança Na frente Não quer saber Que tem Não quer saber Quem está na frente Eles já chegam ali Atirando Na nossa comunidade Caio Você perguntou pra ela O que aconteceu A gente vai ver agora Na reportagem A explicação Do Perdão Do que teria acontecido ontem Esse jovem de 20 anos Foi encontrado morto Durante Essa operação Da PM Lá em Magé E de acordo com testemunhas Eles falaram Que ele foi atingido Por bala perdida Num confronto Entre polícia e traficante Mas a polícia afirma Que ele estava Com drogas E com uma arma Veja na reportagem O Palácio Anchieta Sede da Prefeitura De Magé Foi atacado E teve as portas Quebradas Olha aí galera Quebraram tudo aqui Prefeitura de Magé Quebraram as duas portas Dos dois lados O protesto Dos moradores Que terminou Em atos de vandalismo Fez o transporte Público parar Os ônibus Estão todos virando aqui Retornando pra ir pra garagem Mas não estão indo pro centro Em cada canto Da cidade Os manifestantes Colocaram fogo No lixo Que não tinha sido recolhido Os caminhões de coleta Voltaram para as garagens Por medida de segurança Os atos Ocorreram após a morte De um rapaz inocente Enrico de Jesus Viegas de Menezes De 20 anos Ele foi atingido Por um tiro de fuzil Na cabeça Na comunidade Terra Nova No bairro Lagoa Aqui em Magé Na Baixada Fluminense Enrico foi baleado Na tarde desta segunda-feira Na comunidade Segundo testemunhas Ele tinha saído de casa Para levar a motocicleta Para a consertar E foi aí Que foi atingido Por uma bala perdida Então isso desencadeou Uma revolta popular Porque o menino Era trabalhador O menino Não tinha nada a ver Com o crime E foi morto A sangue frio Nesta terça-feira O clima em Magé Era de aparente Tranquilidade Um tapume Foi colocado Na porta da prefeitura Que foi quebrada O transporte coletivo Não circulava No centro A rodoviária Ficou assim Sem ônibus E sem passageiros O caso Da morte Do Enrico Está sendo Investigado Pela divisão De homicídios Da Baixada Fluminense A gente está com o Caio Lá Eu só queria mais uma vez Voltar com o Caio Perguntar para ele Ele que está lá na região A gente viu o protesto Hoje pela manhã Os ônibus Foram suspensos A gente viu ali Também na prefeitura Como você mostrou Na reportagem Qual é o clima aí Nesse momento Caio Olha só Isabela O clima aqui em Magé É de uma aparente Tranquilidade Só que ao mesmo tempo Barril de pólvora Pode estourar aqui Tem viaturas da polícia De tudo quanto é lugar E no centro Onde nós estamos Onde tem por exemplo Aqui a rodoviária Não tem ônibus Então a população Aqui no centro A criançada Queria ir para a escola De manhã cedo Sequer tinha um transporte público Para poder ir Para onde eles queriam A limpeza urbana Por exemplo Aconteceu Tanto na praça Quanto o lixo Que estava espalhado aqui Eles também foram recolhidos Agora aquela situação Na Isabela Todo mundo aqui Em cada ponto da cidade Que a gente passou As pessoas que conhecem Ou sabem a história do Henrico Falaram que ele é um menino de bem Que não tinha qualquer tipo De envolvimento errado E isso foi algo Que chamou atenção Aqui na localidade Até porque a mãe dele Trabalha numa padaria Que é basicamente colada Ali a delegacia E foi também O pessoal da delegacia Que indicou A mãe dele trabalha Ali na padaria A gente esteve na padaria E a mãe dele está de férias Agora é aquela situação A gente já sabe Que infelizmente ele morreu Vocês querem limpar O nome dele Também Por tudo aquilo Que foi falado de errado Com relação a manchar O nome do Henrico Sim é A gente quer limpar O nome dele né Porque já aconteceu Isso aí com ele né E agora ficar dizendo Que pegaram ele com droga Que ele estava Na coisa errada Em coisa errada A gente quer limpar O nome dele Porque ele é um bom menino É trabalhador E tudo mais né Mas aí a gente quer limpar O nome dele Vitória O Henrico A gente percebe Que ele é um rapaz Cheio de sonhos A morte dele Acabou com todos os sonhos Com tudo aquilo Que vocês pensavam Sim Com tudo Eles conseguiram Acabar com a felicidade Não só minha Como a da família inteira Como ele era No dia a dia Com você Com a família Pessoa amorosa Sempre carinhosa Brincalhão Estava sempre junto Com a família Em tudo que precisasse E eles acabaram Com tudo Olha só Isabelle Muito obrigado Meus péssaros Para você O corpo do Henrico Foi levado Para o Instituto Médico Legal Em Teresópolis A família informou Agora há pouco Que o sepultamento dele Está previsto para acontecer A partir das 4 horas da tarde Aqui No cemitério de Magé Isabelle Benito É com você O Caio Qual é a comunidade Que Qual é a comunidade O Carregosa Perguntou aqui para mim Eu não sei responder Qual é a comunidade Que aconteceu mesmo É a comunidade Terra Nova Aqui em Magé Que fica no bairro Lagoa Bem perto Bem no centro de Magé Perto da estação de trem Aqui de Magé E também da rodoviária Tá Isabelle O Carregosa Falou É bem perto da delegacia Né Carregosa A gente Na verdade Já fui Já fui por um tempo Delegado Assistente aí De Magé Conheço essa região Na época a gente chegou A fazer algumas operações Teve uma investigação grande No tráfico de drogas Da Lagoa Hoje em dia Talvez junto com a fonte São as áreas mais problemáticas De tráfico de drogas Armado De Magé Eles sofreram Magé sofreu muito Na época Por conta da migração De criminosos Que supostamente Não tinha existido Da capital Por conta das UPPs Para a Baixada E é realmente Magé é diferente Porque Magé Ainda tem um pouco De interior Naquela localidade Então todo mundo Sabe muito De todo mundo Então esse caso Obviamente A delegacia da área Provavelmente tem informação Se essa pessoa Tem alguma participação No crime organizado Da localidade Ou não Tudo isso É fácil Assim Vamos falar A gente fala fácil Mas não necessariamente É tão fácil Tão óbvio Assim Mas tem como conseguir Essas informações A delegacia de homicídio Tem como conseguir Essas informações Então a gente espera Obviamente que Independente de ser Ou não ser criminoso Que a gente esclareça A verdade Então assim E aí novamente A vantagem E é o princípio Da inocência A pessoa Inocente Até não que A família Tem que provar Que ele é inocente Ele é inocente Quem tem que provar O que está acusando De ele ser É o princípio Da inocência Me chamou a atenção Me chamou a atenção Me chamou O que? Não O princípio da inocência Mas nesse caso Inverte Porque estão alegando Que ele estava armado Entendi Estaria numa situação Flagrancial Então não Os atos administrativos Eles se presumem A polícia Não pratica Atos Que nem o juiz Atos de jurisdição Pratica atos Administrativos E Sob os atos administrativos Tem a presunção De boa fé Então tudo que a gente faz É presumido De boa fé Até que se prove O contrário Nesse caso Agora o que me chamou A atenção Isabelle Porque muita gente Não pratica com boa fé O que me chamou a atenção Foi o fato das pessoas Chegarem no Caio De forma inoficiosa Pô, o moleque era de bem Até na delegacia O povo falou Vai lá A mãe dele trabalha ali A gente conhece Exatamente Tem que fazer um trabalho Para verificar isso Exatamente E punir os responsáveis Já não basta morrer Ainda você morrer E deixa sair E falar Não é bandido Só outra coisa Isabelle O que me chama a atenção É essa fala Da família Agora a gente só queria Ele já se foi A gente só queria dizer Agora Provar que ele não era O que Tem que ser enterrado Com dignidade Meio dia Redondo Caio Dá um abraço Qualquer informação Você volta direto Para a gente Mas por enquanto Caio atualizou também Em relação a muitas pessoas Ligando Lá Ainda não há Circulação de ônibus No centro de Magé Meio dia em ponto Vamos falar de outro caso Agora é em Niterói A família do jogador De futebol morto Durante uma operação Da polícia militar Ontem Diz que os policiais Chegaram a dizer Que o rapaz Era traficante Depois de atirarem nele O adolescente De 16 anos Foi atingido Quando ia para o treino De futebol No bairro São Francisco Fabiano Martinez Conta essa história Para a gente Foi até lá Veja Em protesto Pela morte Do adolescente Manifestantes Colocaram fogo Em um ônibus Em uma das principais Avenidas de São Francisco Em Niterói A via chegou A ficar interditada Nos dois sentidos O ônibus Ficou completamente Destruído Era quebrando tudo Ali na frente Aí eu parei o carro E vim dando ré Do pôr de gasolina Até aqui Tentando Para tentar fugir Mas Felizmente Não deu tempo Eles pediram Para os passageiros Descerem Pediram para me Atravessar o carro Na rua Na via E só deixaram Para me descer Depois que eu atravessasse o carro Segundo parentes O adolescente Diogo Costa De 16 anos Que jogava Nas categorias De base Do América Saia de casa Na comunidade Da grota Para treinar Quando foi baleado Foram dois tiros De fuzil Pelas costas A gente viu agora A carreira do garoto Ser destruída Tomou dois tiros Nas costas Entendeu Pela polícia Todo mundo viu Isso aí É fato Eram dois tiros No garoto Porque ele estava Descendo para treinar Com a mochila Nas costas Estava ali em cima Dali Tanto que está aqui Aquele sangue ali Furado de bala Acho que tem uma bala ali E aí Como é que a gente vai Aonde a gente vai chegar Diogo foi socorrido Pelo próprio avô Que é motorista De ônibus E passava pelo local Onde ele foi baleado O idoso Viu um adolescente Sangrando no chão E parou Foi quando constatou Que era o neto Rapidamente Colocou o rapaz No coletivo E trouxe para Esta unidade de saúde Apesar do esforço Do avô Diogo Já chegou sem vida De acordo com este técnico O menino Viviu uma fase boa E se preparava Para fazer um teste Em um time grande Do Rio de Janeiro Ele morreu Ia fazer o que ele gosta Que é o futebol Estava na mochila Um chuteiro Estava vindo do treino Para treinar Há pouco antes Eu cheguei aqui Um pouco antes Estava vindo almoçar Do trabalho Sobre da notícia Eu não acreditei Não acreditei Porque um garoto Que esforçava no futebol É como se fosse um filho É como se perdeu um filho Nas redes sociais Amigos do jovem Lamentaram a morte dele No momento em que Diogo foi morto Policiais do choque E do batalhão De ações com cães Faziam uma operação Para reprimir o tráfico De drogas na região Quem passou pelo local Viveu momentos de pânico E precisou procurar Abrigo para se proteger Do tiroteio Entre policiais E criminosos Diogo foi o segundo Jovem morto Por bala perdida Em menos de 72 horas No estado Na sexta-feira Gabriel Alves De 18 anos Foi baleado Quando ia para o colégio Na Tijuca Zona Norte do Rio O corpo do rapaz Que era jogador De futsal do Olaria Foi enterrado No domingo Amigos de Gabriel Fizeram um protesto Nesta segunda-feira E caminharam pelas ruas Do bairro Onde ele morava Na madrugada Desta terça-feira O policiamento Foi reforçado Nas ruas de Niterói De acordo com a PM Além de Diogo Um suspeito Não identificado Também foi morto Durante a operação Aquele tirote Estava sem arma Estava com a mochila Nas costas Pô cara Não existe isso O rapaz Estava com a mochila Nas costas A Patriz Adler está lá A gente vai comentar Com os meninos aqui Mas antes você vai ver Que hoje pela manhã A Pathy Conversou com a família Todos estão inconformados O avô Que ainda tentou Socorrer o neto Desabafou Sem medo Para a repórter Veja Peguei pequenininho O cara E deu Botou eu no lugar Onde ele morreu Na hora que ele morreu Eu vinha passando Na hora No IML de Niterói Antes do reconhecimento Do corpo do neto Registramos a dor E o desabafo De seu Cristóvão Eu já levantei da cama Ele tinha 16 anos Ele dormia Entre eu e a avó dele 16 anos Jogava aquela perna pesada Hoje eu passei a noite toda Como é que você dorme? Era só o cara render ele Olhar a mochila dele Liberar ele Para o treino dele O cara fez Acabou com a nossa família Difícil O motorista de ônibus Conta que passou Na hora em que Diogo De 16 anos Foi baleado Ele viu o neto No chão E afirma com segurança Que o tiro de fuzil Dado nas costas Partiu de policiais militares Que ainda afirmaram No local Que o menino Era criminoso Ele falou que meu neto Era traficante Traficante Meu neto Traficante Eu falei Pô cara Abre a mochila dele Você vai ver A droga que tem na mochila dele A droga que ele gostava Era aquilo ali Era uma chuteira dele Não foi uma bala perdida Não foi tiro de ninguém Foi um policial Uma pessoa que tem que proteger As pessoas Fazer uma execução É execução Eu olhei para a cara Do policial E falei Pô você matou meu neto Rapaz E aí Acabou Pô cara Você fica sem chão Fica sem nada Seu Cristóvão De 63 anos Levou o neto Para uma policlínica Mas ele já chegou Sem vida A mãe de Diogo Também esteve no IML Mas não gravou a entrevista Um tiro covarde Um tiro Um garoto Você de perto Vai dar um tiro Na cintura do garoto Deu um tiro na cintura Que saiu aqui Um tiro de fuzil Só acho que Se ele tiver filho Ele vai Analisar a dor Que eu estou sentindo Do meu neto Esses dois policiais Covardes Que não pode estar Dentro dessa corporação Eles tinham que tirar A farda Entregar ao governo E pedir para ser preso Diogo era o mais velho Entre três irmãos Pertencia a categoria de base Do América Futebol Clube No momento em que foi baleado Tinha na mochila O dinheiro da passagem E uma chuteira Que tinha acabado De ganhar do avô Ele era bom Um bom jogador Todo mundo falava bem dele O sonho dele era esse O sonho foi embora Acabou A família diz Que quando foi baleado Por volta de uma da tarde Não havia mais operação Na comunidade Não tinha tiro Não tinha meriante Nenhum na rua Rapaziada que trabalhou No tráfego Não estava lá E eles assim Simularam tiro Para o alto Depois que viram A cagada que eles fizeram Com meu sobrinho Deram um monte De tiro para o alto Dizendo Que estava tendo Confronto Segundo a família Os dois policiais Estariam escondidos Em um beco E atiraram Quando o menino Passou em frente Pela rua principal Da comunidade da grota Em São Francisco Os parentes afirmam Que não são contra As operações na favela Mas isso não pode Significar A morte de gente Inocente Como o Diogo Que iniciava Uma carreira promissora Fazendo Mas gostava Eu peço Ao comandante Da Cora Ao governador Que esses dois militares Têm que ser expulsos Estamos tristes Abalados Sem chão Por incompetência Dos militares Tomaram que A morte deles Não seja mais A estatística Que a gente vê aí O poder público Acho que comunidade Só tem traficante Só tem gente Que não vale nada Com a comunidade Igual aquela lá Com a comunidade Só tem gente boa Inclusive a gente até Passa por Certas dificuldades Por quando Esse pessoal entra Ninguém lá é contra Entrar ou não entrar A gente não tem nada A ver com isso Mas só que eu acho Que não é dessa forma Tinha que Olhar um pouco melhor Por essas comunidades Tomara que a morte Do Diogo Ela venha trazer Alguma coisinha Pouquinha de bom Para as comunidades E para outras comunidades Também Tem militares Usando a farda Que é pior Do que o vagabundo É duas vezes vagabundo Porque ele está Protegido pelo Estado A gente não tem Sossego Criança Neném É jovem É velho É doente Dentro da comunidade A gente não tem mais sossego A gente não pode mais sair na rua Não tem mais lazer na rua Você não vê mais amizade Você não vê mais brincadeira É só É só a gente Nervosa Gente acuada Então se faz Com mais inteligência Porque O militar Tem como Fazer uma ação Com mais inteligência Olha A gente estava comentando aqui É muito difícil Ver um seu Cristóvão da vida Falando como ele falou É muito difícil Eu quero que me coloque No vídeo aqui Uma coisa Eu quero deixar bem claro Você que está me assistindo agora Se livre de paixões Se livre de ideologias Se livre de tudo Seja você Da direita Da esquerda Do centro Da curva Do que for você Uma coisa Quando alguém vira para a gente Tem uma operação E alguém fala para o repórter Fala assim A Patrícia fez esse trabalho Na sexta-feira Maravilhoso Quando teve um menino Que morreu Na Conde de Bonfim E Todo mundo gritava Em volta dela O seguinte Foi a polícia Foi a polícia A Patrícia falou assim Você viu Foi o policial A pessoa falou Não Eu não estava lá Aí você fala Testemunhas Aí a gente aguarda E fala Bom Vamos ver No calor das emoções Um lado vai apontar O traficante O outro lado vai falar Foi a polícia Foi a polícia Agora no caso Do seu Cristóvão Não Seu Cristóvão Motorista de ônibus Passa Com o ônibus Na porta da comunidade Onde ele mora Vê uma pessoa baleada Olha E é o neto dele Seu Cristóvão Dá entrevista Com sua simplicidade Contando tudo O que ele Não é testemunhas O que ele Viu Ele desce Desesperado Para pegar o neto Dezesseis anos O Policial Relato dele Diz Seu neto é traficante Ele como Qual é o tráfico Qual é a droga Pode olhar A droga que ele tem Que é o vício dele É a chuteira Que eu acabei de dar Para ele É a chuteira Que eu acabei de dar Para ele Abre a mochila E tem uma chuteira E a camisa do time Que ele ia treinar Dois tiros De fuzil Seu Cristóvão Fala claramente Seu Cristóvão Diz Ninguém é contra De entrar Ninguém é contra De entrar E fazer operação O tio Do jovem Diz Os meninos Nem estavam lá Ninguém esconde Que tem tráfico Ninguém esconde Da família É diferente De quando você vê Ah foi a polícia Estava lá Não estava lá Ouvi dizer Você vai na delegacia Não, não Eu nem sei quem era o coiso Não, mas foi É diferente O caso dele É completamente diferente O caso dele Tem um avô Que está dirigindo Um ônibus Para, olha Abraça Eu vou falar aqui Porque não tem essa não Ontem a Rede Globo Pegou esse avô Todo ensanguentado Abraçou o neto Todo ensanguentado Esse avô Seu Cristóvão Que com certeza Dormia com o neto De 16 anos No meio da cama Porque deve morar Em uma casa Desse tamanho Como passar a noite Sem o neto ali Como esquecer a imagem Do neto caído Com dois tiros nas costas Com a mochila Com o vício dele Viciado Em futebol Como tantos outros meninos Eu vou ao vivo Com a Patrícia Radlis Que tem mais informações Acompanhando O Interropatio Eu vou te botar aqui Numa sinuca de bico Você sexta-feira Fez uma cobertura Muito complicada A gente conversou Aqui nos bastidores Menino na conta de Bonfim Pessoal gritando Tudo lá Você pergunta pra uma mulher Mas você viu Não, eu nem conhecia Eu ouvi dizer Isso é uma coisa Hoje, terça-feira Você vai e fala com o vô Que diz Eu estava dirigindo Eu parei na esquina Conta com detalhes Ele viu Ele ouviu Ele socorreu E por uma tristeza do destino Quem estava ali caído Que ele iria socorrer Se seu Cristóvão Ia socorrer qualquer um Tanto é que ele desce Sem perceber que é o neto Ele descobre quando olha no chão É diferente Ele é testemunha da própria tragédia Patrícia Hadless Não vou nem dar boa tarde pra você Querida É contigo Exatamente, Isabel E sabe que ouvindo agora você falar Eu também fiz essa leitura De situação Eu vim no caminho pra cá Pensando nisso Pensando assim Quantos casos a gente mostra Como foi o do menino da Tijuca A bala perdida O confronto Não sabe ao certo De onde vem o tiro A gente sempre pede Olha, calma Precisa investigação Momento dos ânimos aflorados Não é o caso hoje Não é o caso da morte do Diogo O depoimento do seu Cristóvão Que me emocionou muito O seu Cristóvão passando por ali E ele disse Eu fui a primeira pessoa A pegar meu neto no colo Quando ele nasceu Antes do pai Antes de qualquer pessoa Ele pegou o neto E ele falou Deus me colocou ali Pra que ele morresse nos meus braços Então ele passa Ele vê o neto baleado Ele fala com o policial Ele fala pro policial Você matou o meu neto Então a gente não tá tendo aqui A gente não tá discutindo Um caso de bala perdida Isabelle Esse caso é bem diferente O corpo do Diogo Acabou de chegar Nesse minuto Aqui no cemitério São Francisco Xavier Aqui em Charitas O enterro tá marcado Pra três horas da tarde Antes disso A família e os amigos Vão fazer um protesto silencioso Todo mundo de camiseta branca Com uma mancha vermelha E aqui ao meu lado Tá o Pedro Que jogava Junto com o Diogo E a gente tava conversando O Pedro tava dizendo Que era um irmão Pra você Com certeza Você tava comigo Em todos os treinos Eu pude jogar O último jogo Da vida dele Ao lado dele E Morreu um pedaço de mim Não sei como que vai ser Entrar dentro de campo E olhar pro lado E não ver ele mais Porque Era o irmão Que o futebol me deu E Não tem nem palavras Nesse momento Pra confortar Os familiares Acho que Só Deus mesmo Pra Estar confortando Nosso coração agora Olha Isabelle O Diogo tinha dito Uns dias antes Isso acontecer Que ele ia começar A vender bolo De pote Pra que o avô Não precisasse mais Dar o dinheiro Da passagem Que ele queria Ajudar O avô Eu vou conversar Aqui também Com o pai do Pedro Que também conhecia O Diego Que também ajudou No momento que ele precisou Comprar uma caneleira Ele gostava Futebol É uma criança maravilhosa Eu tenho Só saudade Que vai ficar Era um filho Do coração E a gente Os pais A gente via O sacrifício dele Via a vontade Que ele tinha Então a gente podia Ajudar A gente ajudava Entendeu Eu comprei Uma caneleira Minha esposa Deu um meião Pra ele Ele vem jogando Com meu filho Desde a época Da portuguesa Jogaram na portuguesa Depois jogaram No rogimirim Aí agora estava Na América Um futuro enorme Pela frente Acontece Essa fatalidade De cortar O coração Isabel Vamos às notas Oficiais O que a polícia militar Disse Que fazia uma operação Não só na grota Mas em outras duas comunidades Que os policiais Foram recebidos A tiros E que só depois Só depois Que a PM Ficou sabendo Do adolescente baleado E que por isso Vai instaurar Um inquérito Policial militar Pra apurar A conduta Dos policiais Que participaram Nessa operação A polícia civil Também Passou uma nota Dizendo que vai Investigar o caso Que já ouviu Os familiares E que vai ouvir Os policiais A gente continua Aqui no cemitério Aguardando a chegada Do restante da família Aos pouquinhos Todo mundo está vindo Pra cá O seu Cristóvão Está vindo pra cá Todo mundo Pra se despedir Do Diogo Pátia Olha Cada vez que fala Desse menino É uma história Mais triste Ainda não vou desmerecer De jeito nenhum Outras vítimas É óbvio Mas assim São histórias Você vê o pai Que ajudava Você vê que o menino É criado pelos avós Dormia no meio Dos avós O pai do amiguinho Que ajudava Com a caneleira Com o meião E o seu Cristóvão A imagem do seu Cristóvão É uma das imagens Mais marcantes Mais marcantes Desse ano Porque a simplicidade A calmaria Da fala Na dor Do seu Cristóvão Dá a credibilidade Em que Muitas vezes As pessoas Se perdem Diante das tragédias Do Rio de Janeiro E você vê Que infelizmente Ele Eu vou falar Pra vocês de novo Ele foi espectador Da própria tragédia É óbvio Que tecnicamente E é de responsabilidade A polícia militar Abriu um inquérito Pra apurar Ok E a polícia civil Da parte técnica De vamos lá agora O que teria acontecido Os policiais dizem Que chegaram lá Ele já estava baleado E tem o seu Cristóvão Que diz Que chegou lá E o policial Ainda fala Que o neto dele Era traficante É Vamos ver Que é no confronto Vamos supor Que foi no confronto Mesmo assim Alô polícia militar Ouça o seu Cristóvão Mesmo que A polícia Ainda vai apurar De onde partiu o tiro Vamos lá Vamos partir Desse pressuposto Antes de fazer Qualquer prejudicamento Mas tal O seu Cristóvão Fala com veracidade Que desce do ônibus E tem testemunhas O ônibus dele Estava lotado Desce do ônibus E abraça o neto Lá No momento depois E aí o policial Vira pra ele E fala assim Seu neto era traficante Algum tipo Alguma coisa Está errado Independentemente Ali De como é O jeito que a pessoa É tratada No momento mais Residu dela E mais É muito fácil Saber Dar uma resposta Pro seu Cristóvão É punição Pra quem Executou o neto dele Sabeli É boa É da boa tarde Complicado demais A gente estava falando aqui né Carlos É difícil É muito difícil Olha só Não tem como Eu estava falando aqui com ela Esse telefone aqui tem sido uma fuga pra mim Porque não tem como ficar olhando isso A gente não Não ficar emocionado Não ficar triste né Você acaba entrando na ocorrência Pra você comentar A ocorrência É muito difícil É muito difícil Ver um seu Cristóvão da vida falando É muito difícil Muito difícil Mas olha só Queria conversar Com as pessoas que apoiam a polícia E com os policiais Que normalmente se apoiam Eu liguei Pra algumas pessoas Fiz algumas perguntas Sobre esse garoto E disseram que realmente O garoto era do bem Eu pergunto Como é que eu vou defender Se o tiro partiu da polícia Como é que eu vou defender O cara que faz um negócio desse Como é que eu vou defender A nossa classe Se o cara faz um negócio Porque isso aí Se ficar apurado Se ficar apurado Toda essa história Que a gente acabou de ver Como é que se defende Um vagabundo que nem esse Bandido igual a esse Entendeu? Que matou né Isso não é bandido Isso é muito pior que bandido O tio fala isso Ele não morreu Esse garoto não morreu sozinho Esse garoto levou com ele Pra cova o avô Levou a família toda E todos os policiais de bem Que quando vão abordar os outros Tentam fazê-lo de forma correta Então ele leva pra cova Toda uma política de segurança Por quê? Porque ele achava Que o cara era traficante Isso se ficar apurado Que ele agiu de forma errada Então assim Que é o que tudo indica Porque eu liguei Eu liguei Eu fiquei muito consternado Com essa situação Então assim Se realmente ficar apurado Isso é um monstro E você é o desgraçado Desculpa Você tá jogando Toda a política de segurança Porque você Você vai dormir cara Porque você é vagabundo Não adianta te xingar cara Não adianta te xingar Não adianta xingar Policial vagabundo Porque se você Se eu te xingar Isabelle Você fica meia hora Sem dormir Meia hora Meia hora Perdão Você fica dia Sem dormir Mas se você xingar Uma pessoa dessa O cara não tá nem aí Eu acho que leva Eu acho que essa fala Que você falou Leva toda uma política De você Se atira Se for comprovado Que atirou Pra todos os policiais Que são pais de família Pais de jovens Que não saem Pra uma operação Pra atirar Nas costas de um menino Que joga futebol Entendeu? Carregosa rapidamente Porque o Jackson Tá me chamando Tecnicamente Quando que sai um laudo Pra saber Se o tiro partiu Desses dois policiais Que estavam lá O laudo de lecropsia Em tese É 30 dias Ou seja O laudo que você Vê os ferimentos No corpo O laudo de balística Demora um pouco mais Também em tese 30 dias Mas ele pode demorar Mais tempo Até por conta Da demanda Que você recebe Dentro do ICCA Então assim Você bota em torno De 30 dias Mas tem laudos Que demoram mais O laudo de perícia De local Esse demora Em torno de 90 dias Pra ficar pronto também Porque aí tem uma questão Que aí vai ter que fazer cálculos É um pouco mais elaborado Também o laudo Do que apenas observação Então você bota aí Em torno de Todos esses laudos prontos Em torno de 90 dias Você consegue ter todos eles Só pra gente Arrematar aqui Pathy Obrigada pelas informações Aguardando lá a família A operação que você viu Na reportagem Já teria acabado Seu Cristóvão diz E as outras pessoas dizem Que não tinha operação Que naquele momento Eram apenas dois policiais Presentes no local Obrigada Pathy Pelas informações Nós vamos mostrar agora A operação da CORE A CORE faz Que é a coordenadoria De operações especiais Da Polícia Civil A CORE faz neste momento Operação no Jacarezinho Desde as primeiras horas do dia Eles foram atacados a tiros Houve confronto E pelo menos um suspeito Foi morto Eles encontraram uma pistola Outros dois homens Também foram baleados Quem acompanhou de perto Foi Jackson Silva Fala Jackson Sete horas da manhã O helicóptero da Polícia Civil Sobrevoa a favela Dentro do Jacarezinho O clima era esse Os tiros passam perto Das casas dos moradores Do lado de fora Adultos e crianças Que tentavam entrar Na comunidade Muito difícil mesmo Se eu soubesse que estava assim Não tinha nem necessidade De sair da minha casa A escada vira dos meus filhos Eles até sabem Eles falam Mãe, vamos deitar no chão O que eles falam? Quer ir para a escola Mas como? Ficar com medo Daqui a pouco as crianças Não vão nem mais querer estudar Outros moradores Preferem o silêncio A ação também conta Com apoio de policiais militares Os PMs circulam pela favela À procura dos traficantes Mais de 40 mil habitantes Sofrem com a violência Todos os dias Aqui na favela Maquinistas e passageiros Dos trens Que circulam por aqui Também sofrem com a mesma rotina Os trens Pararam de circular Mais uma vez A supervia informa Que teve que interromper A circulação das composições Por causa do tiroteio Peço nas crianças Querendo ir para a escola E não poder sair de casa Não tem nem palavra Para falar Só orar mesmo a Deus E mandar Deus tomar a frente Bota meu craque da reportagem Aí no ao vivo Jackson Silva Acompanhando sempre tudo de perto Nada escapa Quando se trata de polícia No Rio de Janeiro Ele sempre acompanhando Ele está agora Salgado filho né Jack Que você está Boa tarde para você Onde um baleado foi levado Boa tarde Jackson Olá Isabel e Benito Boa tarde para você Boa tarde a todos Ontem enfrentamos aquele intenso tiroteio ali em Niterói Hoje mais uma vez no Jacarezinho É uma rotina né Esses moradores dessas comunidades não aguentam mais A operação começou por volta das 7 horas da manhã Quando os policiais da Coreia entraram na região Os traficantes atiraram Foi um intenso confronto E aí 3 pessoas foram baleadas Entre elas estão aqui O Jean Peixoto E o Jair de Oliveira O Jean foi atingido O Jean foi atingido no braço E o Jair de Oliveira Atingido também no braço Eles foram trazidos aqui para o hospital Salgado filho E ao meu lado está O filho do Jair Que tem mais detalhes Sobre esse intenso confronto Seu pai Estava no mercado Quando foi atingido Estava fazendo compra lá Mas saia de um trabalho Boa tarde Ele foi fazer compra no mercado E foi baleado Esse confronto aí De errone De meter bala Aconteceu Agora eu fui Socorrer meu pai Com o tiro no braço Trouxe para cá E estou aguardando No momento você estava lá Você socorreu o seu pai E trouxe ele diretamente para cá Como é que foi isso? A minha casa Quando chegou a funcionária do mercado Que trouxe ele com o braço Segurando Falando que ele foi baleado Eu rapidamente decidi O que eu estava fazendo E vim socorrer ele E uma outra funcionária Também do mercado Foi atingida Como é que foi isso? Pegou Eu sei que pegou no rosto dela Isso foi que a funcionária do mercado Me passou Ao levar meu pai A minha casa Foi até gentil ela Uma rotina de medo Para quem mora ali no Jacarezinho, né? Com certeza Uma rotina desproporcional Entendeu? É sempre isso A gente não pode ir no UPA Porque sai de manhã Sede em cinco horas Se tu sair Tu pode ser confundido Com qualquer outra coisa E vir também Ser alvejado Você não O que você vai fazer? Eu estou aqui Porque eu podia estar Chamando o óbito do meu pai Um senhor de 80 anos Quase 80 anos Minha mãe cardíaca Cheia de problema de coração Vendo um senhor de idade Para ser socorrido Por causa de uma política De um governador Que, pô Não pensa errónea De troca De coisa E quem sobra Para eu saber Que isso ia acontecer Porque uma hora Vai acontecer Com qualquer um Que mora em comunidade Porque a gente vive ali Eu tenho que ir no mercado Eu tenho que trabalhar Eu tenho que ir Não tem com a mim Não tem horário Cinco horas da manhã Tu vai sair para trabalhar Tem que esperar um montinho Para poder sair Porque se tu sair sozinho Tu é alvejado Entendeu? Saiba do que vai acontecer Falar que você Se você não tiver Uma ficha criminal limpa O pai foi atingido Por volta das 11 horas Por volta de 11 horas Entendeu? Estava no mercado Estava no mercado Isabelle Benito Olha só 11 horas A operação já tinha acabado A operação Não existia mais Por volta de 11 horas Da manhã Eu sei Porque a gente entrou No meu programa de rádio Por volta de 10 horas A gente entrou lá E já não tinha mais Operação Ou confronto O confronto foi Nas primeiras horas A gente ouviu O pai dele Ele falou que tem Quase 80 anos Né, Jackson? Humberto, só me fala aí Você falou São duas pessoas feridas Né? Duas pessoas feridas Um seria suspeito E o outro O pai dele Que estava no supermercado O que foi, Carregosa? Um dos baleados Já está reconhecido Inclusive no confronto Contra os policiais Um dos baleados Já teria até sido reconhecido No que eles puxam lá de ficha Na coisa da delegacia De outros confrontos Com policiais Ele está aguardando Ainda o pai dele Está em atendimento, Jackson? Só para a gente entender Ele não teve contato ainda Com o pai dele, né? As 11 horas Eu levei Eu trouxe o meu pai de táxi Ele está lá dentro O policial me falou Que ele está na satura E estou aguardando Ele foi atingido no braço É isso, né? Isabela Isso é uma informação importante Exato O pai dele foi atingido no braço Uma informação importante Segundo a Polícia Civil O Jean Peixoto É acusado de roubar No Jacarezinho Em outros pontos Da cidade também Isso a Polícia Civil Acabou de confirmar Para a gente, tá? O Jean Peixoto É acusado de roubar No Jacarezinho Em outros pontos Da região também Ah, tá Então essa é a informação O Jackson trazendo ali Já colocando com a gente Você vê a gente falando Por cima Que existe o tal Do delay, né? E a gente fala Eles ouvem lá Essas são imagens Do local A gente está conversando Com o filho A polícia já tinha falado De ter levado Um senhor Para o hospital A gente correu até lá Encontrou o filho dele Que também chegou Logo após O pai já estar Sendo atendido Ali no Salgado Filho No Meia O Jackson Você acompanhou Desde as primeiras horas Do dia A chegada Da Cori Ali no Jacarezinho Né, Jackson? Exatamente Os policiais entraram Ali na principal rua Onde tem a feira E assim que eles entraram Houve um intenso confronto Os policiais Chegaram a se dividir Por conta, né? De plano estratégico Mas mesmo assim Logo na entrada Os bandidos atiraram E mais uma vez Os moradores sofreram Nesse intenso confronto No Jacarezinho O senhor falou Que já chegaram ali Essa dificuldade, né gente? A gente já vai botar Outra reportagem aí Mas essa dificuldade Você vê É um local Qualhado de vagabundo armado, né? Assim, vamos Assim, não existe Resposta fácil Para resolver O problema da segurança Do Rio de Janeiro A gente tem que parar De achar que tem Vai tirar o coelho Da cartola Vai ter O que é o Jacarezinho Hoje em dia? Não sei se as pessoas Sabem de caso Na entrada do buraco Do Lacerda Onde meu amigo Fábio Monteiro Foi covardemente Executado Pelos traficantes aí Eles tem uma ponto 30 Ou seja, ponto 30 Derruba avião Eles tem ali Apontado quase Para a rua Democráticos Para dar uma der câmera Perdão Então, isso é Ali, para ter noção Quando o Caolha Que foi um dos chefes Ali da região Foi preso A quantidade de munição Que os criminosos tinham Era maior do que A munição de policiais Ou seja Esses são os criminosos Que estão aí no Jacaré A quantidade de munição Que os criminosos atiraram Era mais do que O próprio inventário Da polícia Nossa Do Jacaré Isso daí É o criminoso Jacaré Com uma arma De derrubar helicóptero Com arma Fora isso Os criminosos Jacaré Eles coordenam Vários roubos No Rio de Janeiro Zona Sul Grande parte Dos roubos Da Zona Sul Inclusive São criminosos do Jacaré Inclusive o Jean Que foi identificado agora É uma das áreas Que eu tenho maior Morte de policiais De criminosos Que roubaram E mataram policiais Covardemente na rua Durante o roubo Então assim Jacaré Não é um local fácil De resolver É um criminoso Os criminosos São extremamente violentos Então assim Não existe solução mágica Ah Aí vai falar Vamos botar a educação Beleza Educação resolve Parte do problema Mas também não resolve crime Crime organizado por si só Não resolve com educação Olha só Extremamente Você falou extremamente armados E hoje pela manhã O Jackson mesmo relatou E eu conversei com ele O Jackson mesmo relatou Que é impressionante Toda comunidade que chega Tem o tiroteio Mas o que aconteceu Hoje no Jacaré Assim que foi Começou a se armar ali No entorno Já começaram os caras A soltar Jacaré, maré É O Jackson falou que o Jacaré Hoje foi E sim Os caras não Não economizaram munição não O traficante mandando Eu só tenho que mandar Aqui a outra reportagem Gente A gente já vai voltar Jackson segura aí Que eu já volto contigo Mas chegou essa reportagem Exclusiva Material exclusivo Aqui do SBT Rio A Corregedoria da PM Investiga Vejam só Vocês viram isso Se um traficante A Corregedoria da PM Investiga se um traficante Participou de uma operação Com policiais do batalhão De São Gonçalo Por que que eles estão Investigando isso? O suposto criminoso Foi filmado por uma câmera De segurança No momento em que ele Retira a Tocaninja Ele não só retira Ele retira a Tocaninja E olha pra câmera Veja na reportagem Sábado Sábado 3 de agosto 8 horas da manhã Uma câmera no alto De uma casa Faz uma imagem Reveladora Um traficante Conhecido como Jogador Aparece ao lado De policiais militares Do 7º Batalhão De São Gonçalo Na região metropolitana A cena Mostra uma convivência Pacífica Entre PMs E bandido O nome desse traficante É Michel Vieira Zeferino da Silva As investigações Mostram que ele Atuou como informante Durante uma operação De combate ao tráfico De drogas No Pita Para a corregidoria Da polícia militar As imagens Flagam o traficante Auxiliando os PMs Essas outras imagens Também revelam A movimentação Da polícia Na comunidade Com o uso Do veículo blindado Do 7º Batalhão O comando da PM Quer saber Se esses policiais Ajudaram bandidos De uma facção A tomar o controle Do tráfico de drogas Na região Sob fortes suspeitas De um grande esquema De corrupção A quadrilha Também teria O apoio De um dos traficantes Mais procurados Do estado O 3N As investigações Revelam mais Que pouco depois Da interatividade Entre PMs E bandidos Ele O jogador Gravou Este vídeo Olha lá Onde é que Ele estava fazendo O comando Lá Olha lá Aqui É o terceiro comando Quero ver bancar Quando eu venho Quero ver bancar Sustenta Aqui ó Miolo Onde que Ele estava fazendo O vídeo Escorre bem Tem que respeitar A corregidoria Da polícia militar Está empenhada Nessa investigação Para dar nomes Aos envolvidos Provando a participação Dos culpados Inclusive para dar Nitidez a denúncia Preocupados com Vazamentos de informações Que possam Atrapalhar A solução Do caso Os corregidores Por segurança Optaram a dizer Que estão cientes Do assunto E apuram O caso Em junho De 2017 84 policiais Foram presos Na maior operação Contra a polícia Já vista No Rio de Janeiro A Calabar Os PMs Do 7º Batalhão Foram acusados De esquemas De propina Envolvidos Com o tráfico De drogas PMs Do 7º Batalhão Já foram flagrados Inclusive Saqueando Uma carga Roubada Nas imagens Eles usam Viaturas oficiais Para transportar Carne Que estava sendo Levada Por um caminhão Que tinha Acabado De ser Roubado Por bandidos Para dentro De uma favela Os assaltantes Fugiram Abandonando o caminhão E a carga Quando os policiais Militares Ao invés De apresentarem Na delegacia A verdadeira quantidade Do produto Roubaram Grande parte Documentando Na delegacia Menos de um terço Da carne Que havia no caminhão Mas o maior escândalo Envolvendo o batalhão Teve repercussão Internacional Trata-se Do assassinato Da juíza Patrícia Ascioli Em agosto De 2011 Executada Com 21 tiros Por homens Encapuzados Quando ela chegava Em casa No bairro De Piratininga A magistrada Era atuante Contra a corrupção E chegou a mandar 60 PMs Para a prisão Por envolvimento Com tráfico E milícia O tenente coronel Na época Comandante Do 7º Batalhão Cláudio Luiz Oliveira Foi condenado A 36 anos De prisão Apontado De ser o mandante Do assassinato Da juíza Com uma imagem Destruída Por sucessivas Investigações De participações Em crimes Alguns policiais Do 7º Batalhão Agora se vêem Mais uma vez Numa relação Mista Próxima E parceira Com traficantes Numa demonstração Clara Que os exemplos Do passado Não serviram Para nada Olha só gente E mais A gente A corrigidoria Está investigando A participação dele Numa operação Que seria gravíssimo O cara está ali Com aquela imagem Bota de novo a imagem Pelos recursos A gente sabe que É a corrigidoria Que faz essa investigação Mas pelos recursos Se fosse pela Se a polícia Fosse para investigar Carlos Seria possível Chegar a identificação Por meio dessa imagem Claro Até por perícia Até por perícia Agora Fora essa conivência Essa organização criminosa Diga-se de passagem A própria corporação Investigando a corporação Agora o que é mais curioso É que o cara Usa uma toca ninja Para tirar a toca ninja E olhar para a câmera Só tinha a câmera ali Aí ele Pô Tô de toca ninja Não, gente É uma inteligência Sou inteligentíssimo Entendeu? Se fosse inteligente Realmente não seria bandido Vou ver se tem uma câmera Eu tiro a toca Não seria bandido Se fosse inteligente Mas tudo bem Vamos supor Sou inteligente O cara olha Tem uma câmera ali O cara está de toca ninja O cara tira e olha Eu não sei se ele quis Parece até que ele quer Prejudicar os parceiros dele Não sei Eu acho que não Eu acho que ficou assim Eu vou ver se está filmando mesmo Entendeu? Aquela história toda Mas de toca ninja Ele está olhando Rapaz Mas você vai tentar entender A gente já viu de tudo aqui Às vezes Às vezes, Isabela A gente vai para a operação A gente leva informante Encapuzado De toca ninja Mas informante Eu já fiz essa operação Eu já fiz uma operação assim O cara não tem nada a ver Com o crime É, vou explicar Eu fiz já uma operação assim É diferente É diferente disso Isso aí é vagabundo Procurado de fuzil É diferente É diferente Só para você entender O que o Carlos Que está lá Existem operações E eu já fui acompanhar Uma operação dessa E que os policiais levam Uma pessoa que conhece Lá o local Totalmente encapuzado E que ajuda os policiais lá E é totalmente encapuzado Cheio de colete A prova de bala E tudo mais Porque é o que é o tal O informante É diferente do que a gente Está falando O mundo inteiro Ele usa informante A polícia usa informante Então assim E ainda existem gradações Tem polícia Por exemplo Nos Estados Unidos Que tem que pagar o informante Tem dinheiro Para pagar o informante Inclusive o bandido Rival para fazer Só que o que acontece Você não pode Isso é muito complicado Porque você começa A lidar numa linha Que daqui a pouco Tu está trabalhando Para o bandido Então você Quando você vai lidar Com o informante Antes de tudo Tem que ter uma normatização Ou seja Tem que ter protocolos De atuação Para lidar com o informante Porque a garantia É para o policial também Para amanhã Também não falaram Que o policial está na sacanagem Então você tem que ter Esses protocolos Pergunta obviamente Se no Brasil A gente tem protocolo Para isso Óbvio que não Porque a gente fica Na falsa moralidade Deixa eu só falar um negócio Aí o que acontece Hoje Acabou a gente Mas então o que acontece A gente tem que ter isso Porque toda a polícia Do mundo usa informante Terrorista Tudo isso Eles tem que ter um informante Eles pagam para isso Mas eu tenho que ter o controle Ou seja Quem é esse informante Quem pode acionar Esse informante Se tudo ficar registrado Num cofre Fechado Porque depois se dá algum problema O cara chega Já está registrado Antes que ele pode E ele recebe dinheiro Para me dar informação Sabe como é que acontece Na prática Acontece assim ó Vagabundo de questão Traficante que manda Na comunidade Na favela O cara dorme Cada dia em uma casa Até você chegar Numa casa que ele está dormindo Que o informante deu Você demora de 5 a 7 minutos 8 minutos e mais Tem que procurar essa casa Pelo endereço Então ele fala É rua tal Que não tem rua É rua tal A casa é amarela Então você chega Então você perde Alguns minutos Esses minutos Ele consegue fugir Por causa dos fogos Entendeu? Então você Quando leva o informante Normalmente é para você Não ter uma ruptura de tempo E você chegar no local Sem erro Por isso Por isso Que em certos casos Em raríssimos casos O informante tem que ir junto Porque senão você não Eu já fiz Cara, eu fiquei tensa Você não consegue pegar E aí pega Cabeça você tem que ter A verdade é o seguinte Para perder a cabeça Você tem que ter Playboy, por exemplo Entendeu? Playboy Vários traficantes Sem informante Esquece, esquece A gente espera então A corrigidoria Que está fazendo essa investigação Em relação a essa reportagem Que a gente deu Tá bom, São? Agora meio de 40 20 para uma Não perca a hora aí Mas termina de assistir O SBT Rio Você vai ver agora Perseguição Que termina em acidente Uma tentativa de assalto Na linha vermelha Olha só Você está vendo as imagens Aí Começou Terminou com 8 pessoas feridas Incluindo uma mulher grávida Que ficou em estado de choque O caso aconteceu Na altura de Vigário Geral De acordo com os policiais Do batalhão de vias especiais Quatro homens armados Em um carro preto Estavam roubando ali a via Eles passaram pela viatura E efetuaram disparos Contra os PMs Que estavam ali Quando eles passaram Houve uma troca de tiros E aí a perseguição O carro dos bandidos Perdeu a direção Capotou E ainda os filha da mãe Atingiram outros 3 veículos Após a batida Um dos suspeitos Foi preso Ele foi identificado Como Diego Pereira da Silva De 20 anos Com ele Está aí as imagens O carro capotou bem ali É que passa rapidinho Com ele A polícia encontrou Uma pistola Com numeração raspada Os outros suspeitos Conseguiram fugir Ainda segundo a polícia Todos os feridos Tiveram escoriações leves Quando eu falo para vocês Que um dos troços Que mais se confere No Rio de Janeiro É vaso ruim É difícil de quebrar É isso né Os caras roubam Está fazendo ali assalto Vê a polícia Atira contra os policiais Tem uma perseguição O carro dos vagabundos Capota Atinge 3 casos Entre eles Uma grávida Que ficou em estado de choque O troço capota Um não consegue sair Mas 3 consegue fugir É muita ruindade Mas se o carro faz assim A gente vai ficar com o torcicolo É mas tem um lado bom Que eu acho né Pelo que eu vi ali Eu também até falei na rádio hoje Eu acho que nenhuma pessoa Saiu ferida né Em relação a isso aí Sabe por que Isabelle Foram levadas para o hospital A grávida em choque né Esse tipo de ocorrência Você não sabe se o bandido Que assaltou E roubou um carro por exemplo Ele tem reféns dentro do carro Então você não pode sair atirando Entendeu Se você atirar Ele correndo Já não atira bem Isso é um medo de todo mundo né Correndo Ele fizer o revide Ele pode não acertar o policial Acertar os carros Que estão parados no trânsito Então é uma situação Que você tem que fazer Um cerco perfeito E perseguir De forma cirúrgica Senão você atinge pessoas Que estão ao redor A PM está com um projeto bom Nas vezes expressas inclusive Nos horários de grande fluxo Que até então Era o horário de troca de plantão Que sempre era a maior quantidade de roubo Eles estão fazendo o caminho seguro Então você vê que eles Vários locais Estão botando várias viaturas Então você vê linha amarela Linha vermelha Que até então você não via viatura Às vezes Sete da manhã Seis da manhã Seis da manhã Você começa a ver Uma a cada local Exatamente Exatamente por isso Que a PM está fazendo esse projeto E o tal do Recon Viu agora Carregosa O que ele falou Ele só meteu essa Para falar isso Como eu falei hoje No rádio Ei Dá um número aí Todo mundo tem programa De rádio Chama o delegado 97.1 Ah não quero saber Não vou fazer propaganda No meu adversário Deu dia em 42 Foca em mim Quem manda nessa birosca Sou eu Simbora Foram enterrados Hoje os corpos De dois jovens mortos Durante a festa Em Água Santa A polícia investiga Eles foram baleados Por um homem Que invadiu o local Atirando em todo o mundo Veja Na despedida de Lucas A presença dos companheiros De farda E homenagens Lucas Monteiro Tinha 21 anos E havia acabado De ser promovido A cabo do exército Com toda a vida pela frente Um jovem Propriamente dito Cheio de projeto Prando pela frente Teve a sua vida Interrompida No mesmo cemitério Parentes e amigos Também foram se despedir De outro jovem Amigo e cunhado De Lucas Tiago Freitas Também tinha 21 anos Trabalhador Companheiro da minha mãe E aí Como é que fica agora? Quem é que fica Com a minha mãe? Quem é que cuida Da minha mãe? Como é que fica? Perdemos Os dois foram mortos No último sábado Durante uma festa Em que Lucas Tocava com um DJ Nesta casa No bairro de Água Santa Na zona norte do Rio No local Ainda há marcas Dos tiros E manchas de sangue De acordo com testemunhas Um homem invadiu o local E efetuou vários disparos Ainda segundo os relatos O alvo do atirador Seria um jovem Suspeito de realizar Roubos na região Daqui a pouco Vêm outras pessoas de fora Para poder pegar Esse sujeito Que tinha entrado lá dentro E aí O cara saiu de direcionamento E saiu executando Dando tiro para tudo Contra lá Uma terceira vítima Também foi atingida E socorrida A divisão de homicídios Investiga o caso A região onde o crime aconteceu É alvo de disputa Entre milicianos E traficantes Os jovens Não podem sair de casa Porque o Rio de Janeiro Está enfrentando uma guerra Olha só Carregosa Carregosa estava falando Que O que aconteceu nesse caso aí Na verdade sim Como o caso é meu Eu não posso falar De investigação em andamento Ah você está investigando esse caso Porque teve um militar Mas por que tu chegou Para a gente aqui E falou que o caso era teu Porque eu não posso comentar Mas fala uma coisinha aí Fala uma coisinha aí Carregosa Fala uma coisinha para nós Carregosa Então na verdade Chama o delegado Parece que foi assim Durante uma guerra Que estava tendo ali Parece que teve uma lambança Dos criminosos Invadiram aquela coisa Que a gente fala de guerra de facção O cara invadiu uma festa Carregosa Exatamente Porque parece que tinha um ali Que tinha envolvimento Com crime organizado Aí chegaram atirando Aí é obviamente Uma coisa que eu sempre peço Porque realmente é muito eficiente Todo mundo que sabe aí O que aconteceu Quem são os autores Faça disco de denúncia Inclusive os vagabundos Podem ligar para o disco de denúncia Já que é anônimo E falar quem foi Que estava invadindo lá A favela Para matar esse sujeito daí Então a gente Na verdade qualquer informação Para a gente é importante Para a investigação Então diz que denúncia Não importa de onde venha E com o interesse De quem entrega Diz que denúncia não tem cara Então assim A gente só recebe A informação E aí mas tudo parece Que realmente foi assim Bandido em O morro do 18 Ele está em guerra Ele vive em guerra Na verdade Ele vive em guerra Entrega para um Ele vive em guerra Tercepiada Mas aí o comando vermelho Tenta invadir Milícia tenta invadir Então fica toda hora Nesse local de guerra Mas o que chamou a atenção Da gente é uma pessoa Entrar numa festa E sair atirando Para cumprir o que ela queria É cumprir Bandido Bandido pode Bandido faz isso Não dá para esperar Muito bom senso De bandido Mas parece que eles foram Atirar num cara Que estava lá dentro Que era um criminoso Que acabou vindo a óbito também E aí mataram Umas duas pessoas Que não tinham nada Inclusive um militar E aí agora com mataram Militar O caso é meu Há determinados lugares Que entre aspas Você se desarma Você vai numa festa Você está relaxando ali Você está num bar Aí você no shopping Você se desarma um pouco Entendeu? Não é se desarmar Deixar-me assim não Você se desarma Você se distrai O militar não falava Que era militar Ele não falava Que ele era militar Não estava armado Não estou falando do militar Não estou falando do vagabundo Que está lá na festa Que foi perseguido lá em tese Foi perseguido pelos outros vagabundos Então você se desarma O cara quer pegar nesse momento Mas o cara não entende Quando ele faz isso E se pega nesse momento Ele vira alvo depois da polícia Porque agora vai todo mundo atrás dele Porque ele não tem o discernimento Como Carregosa desbandido Normalmente não tem discernimento Porque ele não tem o discernimento Entendeu? De se confrontar com outro vagabundo Que também não deveria fazer isso Mas em outro local Essa é a realidade Caiu no seu caso Agora está falando Mas por que Carregosa está investigando? Porque é um militar Porque uma vítima Que não tinha nada a ver Com a história que morreu Era militar Ontem a gente mostrou Inclusive A gente falou ao vivo aqui Estava ao vivo no velório Não estava, Humberto? Ao vivo no velório do militar Vários Está aí a imagem, gente Todos os militares Que estavam lá no velório Você vê, né? Você vai para uma festa Carregosa falou Que ele não falava em nenhum momento ali Sabendo de uma área de risco, né? Dessa área de disputa De todo tipo de crime Nessa região Ele não falava Que ele era militar Estava como qualquer outro jovem Numa festa Como poderia ser Qualquer jovem da região E aí entra o cara Por uma disputa Por uma treta Com quem estava ali Acaba os dois lá Acaba tendo esse tiroteio E ele acaba indo Na história Na história Pela 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 dinâmica Que a gente mostrou ontem Aqui, contou A gente entrou ao vivo Direto do velório dele Acaba sendo morto Dessa forma E é assim, né? Vai esperar o que? É o que você falou, né? A crueldade Como foi Quem estava lá Se você estava na festa De repente começa É, exatamente É isso aí Meio de 48 A defensoria pública Tem mais socorro Hoje eu tenho medo De perder minha vida Moradores do complexo Da Maré Escreveram cartas Contando o que significa Para eles Um dia de operação Policial na comunidade Na maioria delas A mesma reclamação A ação do helicóptero E a violência dos agentes Uma das crianças Fez um desenho Mostrando o medo Que sente nos dias de confronto Nesta outra A pessoa diz que o Estado Mata sonhos, vidas E o futuro das pessoas Todas as cartas Foram entregues A juízes Para tentar sensibilizá-los Sobre a necessidade De se rever A suspensão Do protocolo De redução De danos e riscos Em ações policiais Na comunidade A gente acha Que é uma ação Da sociedade civil Mostrando Que a gente não Concorda Que o Estado Seja o primeiro A negligenciar Com a lei Com o direito Do morador Em relação Ao direito A segurança pública O protesto Aconteceu Em frente Ao Tribunal De Justiça Além de representantes De organizações Não governamentais Defensores públicos Também pediram A retomada Da ação civil Pública Que foi extinta Há pouco mais De um mês Dados divulgados Pela ONG Redes da Maré Indicam um aumento Significativo Do número de mortes E violações De direitos Nos últimos seis meses 27 pessoas Foram mortas Na comunidade 15 vítimas De ações policiais E 12 De confrontos Entre facções Rivais As escolas Ficaram sem aulas Por dez dias E os postos De saúde Também fecharam As portas No mesmo período De janeiro A junho Foram registradas 21 operações Policiais No complexo Cinco a mais Do que em todo O ano passado Em junho Deste ano Uma comerciante Morreu E cinco pessoas Foram baleadas Durante um intenso Confronto na comunidade O complexo Da Maré É formado Por 16 favelas Onde moram Mais de 140 mil Pessoas O que os moradores Pedem É que ações Contra os criminosos Não desrespeitem Quem vive na região O que a gente percebe É que os moradores De favelas E periferias De um modo geral São vistos Como criminosos Ninguém nega Que existem Redes ilícitas E criminosas Dentro das favelas E das periferias Mas os moradores Não são criminosos É essa diferenciação Que nós estamos Chamando a atenção Entende? A gente não pode Ser criminalizado Sociedade civil Não pode ser criminalizado Os moradores De favelas Não podem ser criminalizados E é contra isso Que a gente está lutando E é esse ponto E mais uma vez Eu falo São 20 A Alcilene falou ali São 27 mortes 15 durante Operações policiais 15 durante As operações Ali na comunidade No complexo da Maré Que a gente viu Que teve um aumento Esse ano Dessas operações Naquela localidade E 12 12 por disputas Entre facções Eles se matando Entre eles Um ponto específico A gente falou agora Jacarezinho e Maré A gente tinha citado Já Maré Jacarezinho e Maré E aí como fazer Para se combater Um crime Extremamente organizado E armado Que troca tiros Que dispara Que aperta o gatilho Sem que as pessoas Da comunidade Sofram efeito colateral Praticamente impossível Já é o efeito colateral Você conviver Com bandido Mas o que eu vejo Nessa No protesto Que a gente falou E a última entrevistada Quem que é a última entrevistada Que falou agora Na reportagem Por favor Em que ela diz o seguinte Ninguém nega Que há Meliante Que há Diretora da Rede da Maré Ninguém nega Que há bandido Não tem como negar Bandido da Maré Meu Deus do céu Mas é preciso Se ter Respeito a esse morador Para que ele não seja Tratado como O vagabundo Porque eu acho Que é o mínimo Que tem que se colocar Numa flor da pele No momento que você tem Um monte de vagabundo Lá dentro armado Todas as facções Existem dentro da Maré Tanto é que existem Doze mortes de disputa Entre facções Quando você tem Esse bandido Dessa forma E você tem Uma política de segurança Mais efetiva Do combate direto E que você tem O tiroteio A população pedindo Pelo menos O respeito De que não é bandido Porque você imagina Então você generalizar É isso que eu estou Eu ia falar isso agora É Toda generalização É péssima Só é boa Quando não é pra mim É Por exemplo Ela Ela não está aqui Pra se defender Né Isso é ruim Eu estou falando aqui Ela não pode contradizer Né O que eu estou falando Mas Eu vou ter que falar Ela falou assim Eles tem que entender Que nem todo mundo Que mora em favela Comunidade É bandido Ela não generaliza E agora eu queria Que a senhora entendesse Que nem todo policial Pensa que quem mora Em favela É bandido Então Está generalizando Porque nem todos os policiais Acho que a maioria Não pensa Pensar assim Até é burrice Porque Se a Maré Rocinha Tem 70 mil habitantes A Maré tem 144 mil 144 mil Será que na Maré Tem 200 homens armados? Se tiver 200 homens armados Nem 1% da favela É bandido O resto trabalha Na minha casa Trabalha na sua Trabalha em restaurante Trabalha como cobrador Como motorista de ônibus Então assim Falar que se generaliza É querer impedir Um trabalho policial Que tem que ser feito Para não ter dano colateral De forma investigativa E com caguetagem Da própria população Em relação ao bandido Se falar onde o bandido Está Essas coisas Se confiar mais Confiar na polícia É difícil Claro Se faz campanha O tempo todo Para não confiar Além das burrices De costume Dos policiais E aí tem que também Ter uma mudança De comportamento Também do outro lado Toda profissão tem Toda profissão tem Gente ruim Além disso Tu ainda tem uma campanha Para falar que é isso Que é aquilo Eu acho que a gente Aqui no Brasil A gente tem que amadurecer Um ponto Até mesmo evoluir Do discurso fácil Político E parar de tentar Procurar um mundo perfeito O mundo perfeito Você deixa Pessoas morrerem Que não tem nada a ver Com a história Morrerem porque Enquanto você não chega No mundo perfeito Você não consegue Resolver o problema Daqui e agora E aí também Quando você chega No mundo perfeito O mundo perfeito Só leva também A mais morte Porque historicamente A gente sabe disso Então assim O que o ser humano quer? O ser humano precisa De segurança em todos os aspectos E respeito, né? Segurança no aspecto É o seguinte Ele vai acordar Sabe que ele vai ter um emprego Ele vai ter um salário razoável Que ele vai pegar um ônibus De qualidade boa Para poder ir trabalhar Chegar no horário Chegar em casa Juntar um dinheiro Ter uma aposentadoria Ter dignidade, né? Ter dignidade Mas é segurança É isso Saber que as coisas Não vão mudar abruptamente E aí a gente fica Num discurso macro Com soluções mágicas E a gente não consegue Dar essa segurança mínima E aí que a polícia Também entra De dar segurança mínima De garantir Que as pessoas Consigam viver Minimamente decente E aí a gente fica nisso E as coisas não andam Não andam Maré, pra mim É um exemplo disso Porque Maré É um local Altamente politizado Com força política Muito forte Contra a polícia Isso é fato Uma vez já falei isso Você vê que qualquer discurso Contra o helicóptero Vai ser de alguma ocorrência Envolvendo a Maré Isso daí é fato Isso daí a gente sabe Que tem uma articulação Política forte Mas a gente fica discutindo O mundo perfeito Aí você vai chegar Pro outro lado Vai perguntar Quais são as soluções Educação Porra, eu concordo Concordo plenamente Que a educação Melhora o Brasil como um todo Mas e agora O que eu faço Num lugar Que eu só consigo Entrar com três blindados Porque se entrar de viatura Todo mundo vai morrer ali Inclusive o morador E aí assim Beleza, vamos lá Ah, vamos Qual outra solução Desmilitarizar a polícia militar Beleza Mas assim Isso também é muito mais pra longe A polícia militar nunca Até hoje Não é tão mais militarizada O problema é que a gente Está sentado em cima De uma bomba relógio A gente tem uma bomba E a gente não tem soluções reais Para discutir O descarceramento Mas o mundo todo Bota a pessoa presa E aí a gente vive Entre uma guerra De polarizações Em que a gente só patina E ninguém Atrás de um mundo ideal E ninguém se preocupa Na segurança do dia a dia Fabinho Barreto É ao vivo, gente? É ao vivo? Meio dia 56 Várias cidades brasileiras Hoje, não é só no Rio não, tá? Tem um dia de protesto E paralisação Contra o corte de verbas Para a educação Já que a gente está falando De educação O Fabinho Barreto Está acompanhando Essa movimentação Aqui no Rio de Janeiro Fabinho, boa tarde Para você Oi, Isabelle Boa, ótima tarde Para você Ótima tarde Para todos Estou aqui no Meier Ao lado da Isabel Costa Que é coordenadora Do Sindicato Estadual Dos Profissionais de Educação Hoje, às 4 horas da tarde Já haverá uma mobilização Na Candelária Que faz parte De todo um processo Que vai acontecer Em 93 capitais Professores, estudantes Todos estarão hoje Se mobilizando País afora Contra as medidas Do Ministério Da Educação e Cultura E consequentemente Também contra As novas medidas Da Previdência Social Isabel, eu gostaria Por iniciar a nossa conversa E você falando também Com a Isabel e Benito A respeito Qual a verdadeira razão Desse protesto Pela terceira vez Os professores vão às ruas E qual é o sentido Dessa nova representatividade Hoje na Candelária Às 4 horas da tarde Boa tarde Obrigado por nos atender Boa tarde Só esse ano Nós estamos na segunda greve Geral da Educação E a cada medida Do Governo Federal As razões Elas se ampliam Primeiro a questão Do corte de verbas Da educação Que não é apenas Da universidade O que já é uma vergonha Mas é um corte Que atinge o funcionamento De toda a educação básica Das creches Às universidades Por exemplo Transporte Que é fundamental Para o deslocamento Em vários bairros Das nossas crianças Merenda A verba federal É muito importante É o que garante A alimentação Em várias cidades Construção de creches Nós estamos aqui No Rio de Janeiro Onde a carência E a fila de espera Para creches É enorme É um drama Então O Governo Federal Ele não vem Com uma proposta De colocar mais verbas De dinamizar A educação pública Mas de desmontar O atendimento Que já é feito Com muita dificuldade E juntamente com isso Os professores e funcionários Estão lutando Contra a reforma Da Previdência Uma reforma Que foi aprovada Na Câmara dos Vereadores Desculpe Na Câmara dos Deputados Para nós Vergonhosa Porque ela retira direitos De quem trabalha A vida inteira E Tornando a velhice A terceira idade Cada vez mais precária Como é o quadro Que vem se ampliando Aqui no Brasil Muito obrigada Pelas informações A gente continua Acompanhando aí Os protestos Por todo o Brasil Inclusive Gente Me falaram do Twitter Que esse meu corradinho Aqui Alguém sabe Para que serve Essa birosca Gente Fala para mim Isso tem utilidade Na sua vida Na minha não Eu tenho vontade De cortar tudo Não é gente É que vocês tem roupa de jovem Esse troço não serve Para nada gente Fica atrapalhando Não posso cortar Porque a roupa não é minha Do figurino Gente O que eu faço Como se soubesse bem disso O Carlos começou a rir Com uma cara Que sabia bem O delegado da novela Usava calcinha O que eu faço Agora gente Faltando um minuto Para uma Beijo para quem Doutor Carlos Augusto Nogueira Vai o Carregosa Primeiro Carregosa está fazendo Bullying comigo hoje Você merece Tirar foto Ivonete De Cabo Frio Pegou de surpresa Eu também gente Eu achei que tinha que chamar o break Giovanni Marinho Sueli Nova Iguaçu Paulo e seu filho Enzo da Tijuca Família Tavares Galera de Volta Redonda Mariana Castro Família Souza de Itaguaí Viviane Prisco Verônica E Salvatone Para dar para a família inteira Para o Twitter inteiro Para o Facebook É o seu boquinha Assim de Jesus amado Para a Maria Clara Também Filha da Dani E para Lavínia Também Espera aí que sumiu Lavínia Que era até o nome Da minha avó Desculpa Hoje eu não estou conversando com você não Carlos Agora perdi Perdi tudo aqui Pegaram de surpresa aqui Ah então depois você dá Você está vendo você dá Esquece Cadê olha só A gente está nas redes sociais SBT Rio Fanpage No Instagram Eu também estou no Instagram Pode me seguir por favor E no Youtube Siga a gente nas redes sociais A gente mostra todos os bastidores também Para você Inclusive no meu Instagram particular aqui Particular não é público né